Olá, meu nome é Alexandre Neves, de uma parceria do canal Engenharia de Pantão e a Tesla Concursos, vou resolver uma questão do concurso de perito criminal federal, realizado no ano 2013. É uma questão de filtros digitais que aborda a função de transferência de um filtro digital. Aqui nós temos uma equação de diferenças e ele quer saber qual é a função de transferência dessa equação de diferença com relação a esse filtro. Então, a equação de diferenças seria essa daqui, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que isolar as saídas das entradas, sendo saída Y, entrada X. Para poder fazer isso daí, basta que eu coloque o meu Yn-1 para o primeiro membro, que eu marquei em vermelho aqui, e deixo isolado a entrada que seria X. A partir daí, nós devemos aplicar a transformada Z, nessa saída e nessa entrada. Com isso, aplicando a transformada Z nesses elementos, transformada Z de Yn é Y de Z, transformada Z de Yn-1 é 1 sobre Z e Y de Z. Transformada Z de Xn vai ser o Xz, transformada Z de Xn-2 vai ser 1 sobre Z² Xz. Vamos ter que colocar os termos semelhantes em evidência. Então, colocando esses termos semelhantes em evidência, nós vamos ter aqui Y de Z, 1 mais 1 sobre Z. Essa parcela aqui, X de Z, 1 menos 1 sobre Z². E aí, nós vamos reorganizar os termos, porque 1 se trata de uma transformada Z. Fazendo uma reorganização desses termos, nós vamos pegar esse denominador Z e jogar ele para cima, vai ficar Z-1, pegar esse outro denominador Z e jogar ele para cima, Z², ele vai ficar Z-2. E aí, nós temos que relacionar a saída Y com a entrada X. Para poder fazer isso daí, basta que X que está nesse membro aqui, como ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Fiz uma coisa lá de cá. Esse elemento, ele está multiplicando, ele passa dividindo para o outro lado. Então, aqui nós vamos ter que a função de transferência vai ser 1 menos Z elevado a menos 2 sobre 1 mais Z elevado a menos 1, que é diferente do que estabelecido no enunciado. Então, daí nós podemos concluir que essa afirmativa está errada. Até a próxima.